Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui no DBO Explorer para mostrar mais um testando vocações Faz tempo que eu não fiz um vídeo desse, principalmente em um DBO E eu vou mostrar para vocês porque eu escolhi mais uma vez aqui o DBO Explorer para estar mostrando alguma coisa Dessa vez eu estou com minha vocação aqui que eu upei level 546 Eu não tenho logado, então enfim né Mas cara, o que eu vi até agora da vocação eu achei muito legal comparado aos outros servidores Porque eu criei por exemplo o Goku Black O bicho tem magia pra caramba velho Tipo ele tem basicamente todos os poderes que tem no anime Então eu achei muito da hora isso, vou mostrar para vocês aqui primeiro as transformações Primeira transformação Ele pega o cabelinho branco aqui e tal, já está errado, poderia ser super saiyajin né Depois ele abre o cabelo branco e super saiyajin 3 Também não tem no anime, mas beleza Depois vem essa transformação aqui com o cabelo rosa Que é o Goku Rosé já propriamente dito Depois vem mais uma transformação com o cabelo rosa Só que com algumas coisinhas na mão Quando a gente corre, aparece o rastro na mão Tá ligado Enfim Aí ó E vamos lá aos poderes cara Porque a Goku Black está muito foda velho As magias, vou mostrar para vocês e vamos lá Primeiramente tem as magias básicas né Muita mensagem na tela mano, que merda Muita mensagem, caceta Apertei contra o que sem querer Primeiramente F1 Eu botei o Ryuken Essa magia aqui é do Goku né Como vocês devem saber Ryuken eu vou ficar tirando ali do outro lado Ryuken é do Goku Enfim Não tem muito o que explicar Acho que o Dragon Ball GT é que ele usa mesmo essa magia aqui Enfim Kamehameha, normal Tranquilão aqui Ele vira no Target galera Por isso que está indo lá para o outro lado Ryuken Kamehameha Até agora Tudo isso aqui é do Goku normal base E tem também no Goku Black Achei muito legal Vamos lá Até agora Ryuken Kamehameha Próximo a magia é o Genkidama E essa Genkidama é aquela que dá um dano grande Você deixa carregando pelo tempo E ele pede Levanta as mãos por favor Empreste suas energias Só mais um pouco Finalmente está pronta E solta Genkidama É bom para você deixar para combar Você está lá combando no canudo E na magia de Target Aquela de 10 tiros E depois você deixa para ele soltar um Genkidama do nada E do nada o cara está lá no left já abaixo Recebe um Genkidama e se lasca Enfim né A próxima magia é a magia de área Que é essa daqui Que tem tipo dois efeitos Um efeitozinho roxo no meio E outro se expandindo Que eu achei também muito legal Inclusive vou usar lá fora depois Beleza A próxima magia vai ser a magia Cadê ela? Aqui Vai ser a magia de Target Galera Que é uma magia rosa Chamada Rose Low Kill Balls E quando toca Quando pega a magia A explosão é roxa Eu achei tudo a ver com o Goku Black Beleza A próxima magia É essa daqui Super Ryuken Que é a versão melhorada do Ryuken E bota melhorado nisso Porque olha que efeito da hora Mano Eu achei foda pra caramba Mais uma vez Isso aqui é um poder de Goku Goku Black não usou no anime Mas enfim né Goku Black é Goku Então vamos lá Achei muito foda mesmo Esses prateszinhas Essa animação Olha só E é uma ótima magia para combar A próxima magia É o Kamehameha aumentado 10 vezes Que é do Goku Super Saiyajin 4 Então essa foi uma das magias Que eu não achei nada a ver Mas beleza A próxima magia É o Shibi Blast Essa magia geralmente Tem os DBO Os Godita Tá ligado E eles colocaram aqui No Goku Black Também Mais uma magiazinha Para o Goku Black Então cara Olha só A quanta de variação De magia Que tem nessa porra Desse personagem Recomendo bastante Vamos lá Próxima magia Vai ser Super explosão É o Heavy Que é Ele já tem a explosão dele É Diária Só que Colocaram também A do Goku Então ele ficou Com essa explosão Aqui do Goku E a dele mesmo Que é a do Goku Black Propriamente dita Beleza Próxima magia É essa daqui É o Genki Blast Também do Goku Eu achei bem daorinha Essa magia também Outra bem foda A próxima É essa daqui Rosé Stick Essa daqui Tem no anime Cara Essa magia aqui Do Goku Black Usando o machadão rosa Que ele queria na mão Tá ligado Eles só deram um jeito De se aplicar Aqui no DBO Né cara Como é de tiro Então Magia de tiro Então eles tinham que fazer De alguma forma E achei muito foda Essa forma que eles fizeram Quando o poder bate Lá no inimigo Aí aparece o machado Achei foda Pra caramba Enfim Aqui a próxima Vamos lá É Esta daqui Big Bang Kamehameha Que é do Godita Eles colocam pra ele Shenkidama Ball É um tipo Pra você combar E eu acho que Por último É essa daqui O Death Hazard Não Ainda tem mais uma Cara A técnica do level 450 Do Goku Black Que é essa daqui Rage Saucer Aparece tipo Goku Black Se explodindo E tem esses efeitos Aqui preto Com roxo Muito foda Beleza Então Essas são as magias Do Goku Black É muita magia Vocês viram Tipo muito mais De 10 magias Pode colocar Quer criar um personagem Cheio de Fullerage Cheio de magia Cria o Goku Black Cara Que ele está cheio De De efeito da hora Tá muito foda Enfim Não sei se é assim Com todas as vocações Mas pelo menos No Goku Black Mesmo Eles capricharam Nas Nos poderes Cara Tá tendo poder Pra caramba Eu não tenho time Aqui pra ir Numa quest Então Não tem nem como Finalizar numa quest Queria pelo menos Matar alguém Né velho Ainda não matei Ninguém aqui nesse servidor Ainda não ataquei Ninguém pra começar Vamos ver se eu acho Alguém aqui nessas paradas Vamos lá Planetas Planetas Aqui tem vários Não sei pra qual Tá ligado Vamos pra Namek Pra ver se tem alguém Se tiver alguém Namek Já tento matar E cara Como vocês viram Tá muito da hora As magias Do Goku Black Eu tô usando Essa daqui Esse combo Do level 450 Com essa magia Tá ligado Planetas Acho que não vai ter Ninguém Cara online Aleph Escaldos Bom galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Testando o personagem Goku Black Eu não achei ninguém Pra matar Cara Então infelizmente Não Não vou estar perdendo Tempo também Aqui na cave Procurando Uma parada Que nem tem Né velho Então espero mesmo Vocês tenham curtido Cara Eu tava com vontade De gravar esse vídeo Porque eu achei Muito da hora As magias Do Goku Black Eu decidi mostrar Pra vocês Magias e transformações Não mostrei tudo Porque eu não peguei Level 600 Então faltou uma Transformação dele aí Mas beleza Depois vocês Vem aí Talvez em um outro Vídeo que eu fizer Do Goku Black Ou Pecalizando Finalmente Nesse jogo Eu vou tentar Sim fazer mais alguma coisa Mas por enquanto É só E espero que vocês Tenham gostado Até a próxima Valeu Falou Tchau